Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre um detalhe do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma dificuldade de comunicação, é uma dificuldade de falar, mas de compreender o que você fala. E algumas frases que nós temos costume de usar não são muito bem compreendidas pelo transtorno. Tipo, você faz um bolo e você coloca o bolo em cima da mesa e fala assim, a criança vai pedir o bolo e você diz, não, está quente. A criança começa a chorar e você não consegue acalentar essa criança chorando em demasia. Você não percebeu, mas ele compreendeu que ele não vai comer o bolo. Você, na verdade, quis dizer para ele, não, está quente, você vai comer quando esfriar. Mas ele não entendeu, porque você não disse tudo. Você só falou, não, está quente. Você pensou no restante. Você achou óbvio a informação restante. Mas no transtorno não é óbvio. Precisa ser dita. Não, está quente. Você vai comer quando esfriar. A dificuldade de comunicação aparece nesses momentos. Quando você começa a usar frases e achar que a criança compreende porque você acha que disse corretamente. Não, aprenda a fazer frases objetivas e claras. Lembre-se que no transtorno do espectro autista e muitas vezes a criança entende de forma literal exatamente o que você falou. E não o que está por trás da frase, não o que está por trás do que você quis dizer na primeira frase. Não é óbvio, não é claro para eles. Então, seja claro. Fale exatamente o que você quer dizer. Não está quente. Você vai comer quando esfriar. Entenderam? Se gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Entenderam? 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 Entenderam?